No meio de uma série de invasões de terra, o Conselho Nacional de Justiça diz que você não pode ter reintegração de posse sem antes ter uma reunião preparatória ou uma audiência pública. Você, com a sua propriedade, que foi invadida, não pode reaver a sua posse sem antes fazer uma audiência pública com quem invadiu a sua terra. É a mais nova do Conselho Nacional de Justiça e nós vamos falar sobre isso, claro, logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas assistam. Bom, o que o Conselho Nacional de Justiça fez dessa vez? Ele fez a resolução número 510, que é a criação da Comissão Nacional das Soluções Fundiárias. E o plano de ação dessa comissão é o seguinte. A expedição de mandado de reintegração de posse em ações possessórias coletivas será precedida por audiência pública ou reunião preparatória. Serão elaborados o plano de ação e o cronograma da desocupação com a presença dos ocupantes e seus advogados, ministério público, defensoria, órgão de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores que prestem apoio aos ocupantes e o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem, sem prejuízo da convocação de outros interessados. Olha a burocratização da reintegração de posse. Então, você tem uma terra invadida. Você tem uma propriedade invadida. Você entra com uma ação de reintegração de posse para a justiça expedir o mandado de reintegração, a polícia ir lá, expulsar os invasores e você ter a sua propriedade de volta, certo? Pois é. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, ele diz, ele determina que tem de haver essa comissão nacional, instituída pelo próprio CNJ, e que nessa comissão vai ter um plano de ação que antes de qualquer juiz expedir o mandado de reintegração de posse, ele vai precisar fazer uma audiência pública, uma reunião preparatória. E olha a quantidade de pessoas que o CNJ exige a presença para que tenha a reintegração de posse. Tem que ter um cronograma de desocupação, ou seja, vão decidir um calendário de que dias, quais pessoas vão desocupar uma terra invadida, invadida. Você ainda dá um cronograma para o sujeito sair, como se não fosse um criminoso, que invadiu uma propriedade e que deve ser tratado como um criminoso, deve ser preso por ter invadido uma propriedade privada e violado um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Então, não bastando só esse cronograma, ainda vai exigir a presença do invasor, do advogado do invasor, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de órgãos de assistência social, de movimentos sociais, e aí, óbvio, quais vão ser os movimentos que mais vão participar desse tipo de plano de ação? O MTST e o MST e outros movimentos e dissidências desses movimentos. Então, enquanto a gente faz uma CPI que está revelando diversos crimes, revelando crime de extorsão, de intimidação, de ameaça, de invasão, de uso de pessoas vulneráveis como massa de manobra para cobrança de vantagem e devida, quando na CPI do MST, que eu sou vice-presidente, a gente revela uma série de crimes, e obtém uma série de indícios que a gente vai utilizar para questionar as principais lideranças desses movimentos que promovem invasões, o Conselho Nacional de Justiça vem e diz que na desocupação e no plano de ação de desocupação dessas invasões criminosas, os próprios movimentos que promoveram essa invasão tendem a estar presentes. Agora deu carai mesmo, viu? O que vai acontecer? Se tiver uma reintegração de posse e o MST não estiver presente, vão alegar que a reintegração foi ilegal. Se tiver uma reintegração de posse e não tiver um defensor público, vão alegar que a reintegração é ilegal. Ou seja, você vai ter uma proteção maior para aquele que cometeu um crime, para aquele que invadiu a propriedade alheia, do que para o próprio dono daquele lugar, daquela casa, daquele terreno, daquela propriedade rural. A proteção, todas as barreiras judiciais vão ser colocadas para proteger o criminoso que invadiu a terra e para burocratizar em reintegração de posse do dono daquela terra. Isso é um absurdo. E isso vai além. Para o plano de ação, o município onde se localiza o imóvel será intimado para que proceda ao prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como para que indique o local para sua realocação e as encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação. Ou seja, antes de você ter a reintegração de posse, a prefeitura vai ter que cadastrar todo mundo que estava naquele lugar e ter já um plano pronto de habitação para realocar aquelas pessoas. Veja, não sou contra programa de habitação. Agora, não se faz programa de habitação cometendo crime. Você reivindica a habitação em manifestação pacífica, legítima, como nós do Movimento Brasil Livre já fizemos várias. E você pode fazer isso para reivindicar a habitação e é legítimo que você faça isso para reivindicar a habitação. Agora, invadir uma terra ilegalmente para forçar a prefeitura a te incluir num cadastro de programa de habitação, isso, meu amigo, não é maneira de se fazer democracia. Isso não é maneira de se fazer Estado Democrático de Direito. E aí, me desculpe a expressão aos excelentíssimos juízes, desembargadores e ministros do Conselho Nacional de Justiça, aí virou várzea, aí virou anarquia. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. O plano de ação poderá prever prazo para desocupação assistida do imóvel objeto do litígio, caso em que deverão ser intimados para os seus acompanhamentos os órgãos públicos ligados à política de proteção de pessoas vulneráveis, como Conselho Tutelar, CREAS e Secretarias de Assistência Social e de Moradia. Após a concepção, ou seja, o desenho e a execução do plano de ação, será expedido o mandado de reintegração de posse. Ou seja, depois que você juntar o movimento que invadiu, depois que você juntar a Defensoria, o Ministério Público, os advogados de quem invadiu, depois que a Prefeitura cadastrar todas as famílias, depois que a Prefeitura fizer um programa habitacional para essas famílias, e depois que essas famílias já estiverem nas casas planejadas por esse programa habitacional, aí sim o juiz vai poder expedir o mandado de reintegração de posse. Ou seja, o seu direito de propriedade vai depender da Prefeitura cadastrar as famílias que invadiram a sua propriedade e ter um programa de habitação para essas famílias. Agora, o que você que teve a sua propriedade invadida tem a ver com a política de habitação do município? Nada a ver. O município, a cidade, que tem que se preocupar com quem está morando na rua e da habitação digna para quem está morando na rua. Quem tem uma propriedade invadida, você só tem que ter uma única preocupação e um único direito garantido, a sua propriedade devolvida. Acabou. Quem é dono de uma propriedade invadida, não tem que responder pela incompatibilidade. Vamos supor que a Prefeitura demore anos para cadastrar as famílias e para dar casa para aquelas famílias. É muito mais confortável para a Prefeitura deixar aquelas famílias na terra invadida e não executar o plano de ação. Ou, para não receber ação por parte do Ministério Público, o prefeito vai lá e faz um plano de ação que ele vai demorar anos para cumprir e aí ele fica tranquilo. Ele não precisa resolver o problema de habitação da cidade porque ele já resolveu com invasão. Olha o incentivo perverso que o Conselho Nacional de Justiça está criando. O incentivo é o prefeito deixa as famílias no lugar invadido, demora para fazer política de habitação e o problema está resolvido. Enquanto isso, quem está com a propriedade invadida vai fazer o quê? Vai exigir que a Prefeitura acelere um programa de habitação? A única preocupação da pessoa que teve a propriedade invadida deveria ser entrar com a ação, vem a polícia, tira a pessoa de lá, ele tem a propriedade de volta e acabou. Não tem que ficar se preocupando com a política de habitação do município que não tem nada a ver com o dono da propriedade que foi invadida. Então, meus amigos, essa é mais uma atuação, essa é mais uma questão que nós vamos levar para a discussão na comissão, na CPI do MST. Vale lembrar que a CPI não só investiga, ela sugere no seu relatório final também modificações na legislação para que novos crimes não aconteçam, para que aqueles crimes que foram investigados sejam inibidos. Então, sem dúvida nenhuma, vocês podem ter certeza que enquanto vice-presidente da comissão do MST, eu vou levar esta resolução do CNJ para ser discutida e para a gente ter uma contramedida legal em relação a isso. MST. 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 Legenda Adriana Zanotto